Música Os voluntários são da Escola de Oficiais da Polícia Militar do Paraná. No total, 90 cadetes vieram até o Centro de Hematologia e Hemoterapia em Curitiba. As doações de sangue aqui no MEPAR caíram cerca de 25% por causa da pandemia do novo coronavírus. Neste período de tantas incertezas, ações como esta da Polícia Militar do Paraná são ainda mais importantes. Conseguimos 90 cadetes, doadores, voluntários em condições de doar, para ajudar o MEPAR e participar de uma ação social. Então isso é uma das formas, uma das atividades de adaptação dos cadetes que entram na Academia do Guatupé. O Júlio não pensou duas vezes quando soube da ação. Acho que todo mundo que escolhe a carreira que eu escolhi, pensa em ajudar a sociedade de alguma forma e a gente se sente contente em poder ajudar. A Priscila, que sempre teve vontade de ser uma doadora, agora está realizada por poder ajudar o próximo. Eu nunca consegui doar por não ter o peso adequado e agora que eu consegui, quando eles perguntaram na Academia quem poderia doar, eu não pensei duas vezes, sempre tive vontade e principalmente por poder ajudar o próximo, né? Quem tem mais sempre pode dar a quem tem menos. O Júlio não pensou duas vezes.